Oi gente, tudo bom? Eu sou a Luna e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês Eu vou começar esse vídeo assim, ó Olha isso, olha isso, meu Deus Olha isso, que carinha, que manhosa que ela é grudada, grudada Eu tô aqui gravando vídeo pra vocês e ela fica aqui no meu pé, ó Só me pedindo carinho, só me pedindo E sim, eu tô de cobertor, como vocês já devem saber Mas ela fica aqui E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre Luna Que faz tempo que ela não aparece só aqui Então vai ser um vídeo dela, olha gente Primeiro vamos contar pra eles que ela tá muito magra Ela tá com 17 quilos, porque a gente trocou a ração A gente trocou a ração e a gente e eu no caso, né E daí ela não se adaptou E daí eu voltei pra Royal Canin Então a gente tá comendo a ração Royal Canin e muita cenoura Porque essa cachorra gosta de cenoura e morder o dedo da Luana Então tá, vamos lá Vou mostrar vários momentos da Luna durante o nosso dia, tá bom, gente? Se vocês gostarem de formato assim A gente sempre volta com os vídeos, né, Luna? Um problema muito comum quando eu tô saindo É que Ela não gosta Então ela vai ficar meio desesperada Eu acho, né, no caso Eu tô indo pra academia E ela começa a ficar assim comigo quando eu tô colocando o tênis Porque ela sabe Que eu não vou levar ela E ela quer mais atentê-la do que pode Ela não tem como, mofa Ela tá no brilho do colo Eu tô pedindo Ai, não dá, meu amor Essa é a Luna, pedindo o colo pra ir comigo Olha só Já vou Eu já volto Eu já volto Não mexa de pelo Real life, gente Muito pelo Faz parte da vida Então, gente Desde novinha A Luna gosta de se esconder Mas não sei se vocês conseguem ver Mas tem uma orelha lá E ela acha que tá super escondida Aí ela acha que vai dar um susto em mim Quer ver? Ai, que linda Que linda Brincou de se esconder Cara, que incrível Ela já sabe Olha lá ela Tentando pegar Que tem brinquedo Olha isso Tu já sabe que tem brinquedo É disso mesmo Tu sabe que tem dois brinquedos pra ela Qual tu quer? Qual? Senta 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 Qual? 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 Esse? Esse? Vamos Pegar uma faca Vamos pegar uma faca Ai, uma corda Vocês estão ligados Que ela sabia Que tinha brinquedo novo? Olha a felicidade dela Eu não resisti Já dei o outro brinquedo pra ela também É um ossinho de nylon Uma coisa assim E ele tem o saborzinho dentro dele É bem bom pra... Esse aqui é só papel, Luna É, ossinho de nylon saboroso Ele tem um saborzinho E ele ajuda nas dentes e mandíbulas Porque a Luna... Eu tento escovar todo dia Mas às vezes não tem como Não dá tempo E ela é bem chata pra incomodar Então... E ela tem vários desses Só que ela já destruiu um E ela ama Então, né? Comprei um novinho pra ela Mais higiênico e tudo mais É tão bom Que tipo assim Desestressa o cão E... Ela largou o brinquedo favorito dela Que é corda, tá? Só pra constar Só que ela já... Tá comendo tudo isso aqui Por hoje é só, galera Eu estou com muito sono Como vocês podem ver A minha cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espalhem amor por aí E... Até a próxima, né, meu amor? Né? Até a próxima